Segurança é um dos grandes problemas de Jacareí. Por isso é muito importante estar aqui com o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro da Justiça e vai ajudar muito o Jacareí. É, Isaías, é um prazer estar aqui com você. E nós podemos, no Ministério da Justiça, mediante vários convênios, vídeo monitoramento, a questão de drogas, a questão da parceria com a Força Nacional, troca de informações e inteligência, o Ministério da Justiça vai auxiliar muito o Jacareí para que nós possamos dar um salto de qualidade na questão da segurança pública. Obrigado.